Olá pessoal, como estão vocês? Aqui é a Tiffa Tamara do Colégio Aplicação e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de inglês, ok? Então, se você ainda não pegou lápis, borracha, caderno e o mais importante, o livro de inglês, dá um pausa aqui no vídeo, corre lá e traz tudo que a nossa aula já está começando, ok? Ok, but if you have everything, você tem tudo, so let's open the book, vamos abrir o livro, ok? Let's open the book on page 30, this page. What can you do with recycled walls? O que nós podemos fazer com cera reciclável? But first, what is walls? O que seria? Seria cera. And how can we use this? Como que nós usamos essa cera? Exemplo, on candles, we can use, nós podemos usar a cera em velas, é um exemplo muito real, que nós temos na nossa casa e sempre utilizamos, ok? So, guys, do you remember Madame Tussauds Museum? Vocês se lembram do museu Madame Tussauds? So, guys, it is a wax museum, é um museu de cera. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse museu? Então, vamos ler um pouquinho sobre esse texto e depois dar um match, correlacionar essas figuras com as sentenças embaixo, ok? So, where can you meet, onde você pode encontrar Albert Einstein, Barack Obama, Madonna, Leonardo DiCaprio, Antônio Bandeiras, Shakira? All the same place, no mesmo lugar. Onde você encontraria esse pessoal todo? At Madame Tussauds Museum, nesse museu, ok? Well, not the real ones, of course, not the real ones, 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 ok? Although these sculptures look real, they are actually made of walls. Então, essas esculturas que existem no museu, elas são parecidas, elas são muito reais, porém, elas são feitas de cera. Então, nesse museu você pode encontrar diferentes personagens, diferentes pessoas, atores, políticos, pessoas importantes da nossa história, nesse museu, ok? But in walls, ok? De cera. E aqui nós temos todo esse processo, como acontece, como vocês conseguem ver aqui, como acontece, todos esses steps. E embaixo, eu tenho essas sentenças dizendo sobre como que funciona o processo de criação dessas esculturas, ok? Então, eu vou ler e nós vamos dar um match, nós vamos correlacionar. Então, A. Molds are made of the head and the body. São feitos moldes da cabeça e do corpo. Hot wax is poured into the mold and left to cool. Então, os moldes são feitos e depois a cera quente, ela é colocada dentro dos moldes para esfriar, ok? Então, eu vou ver qual corresponde, qual foto corresponde a essa sentença e vou colocar letter A, ok? So, vamos para letter B, mais um pouquinho acima. Então, é realizado algumas medidas e fotografias das pessoas que serão retratadas. Mais de 250 medidas e fotos são necessárias para realizar. Então, mais uma vez, eu vou dar uma olhada no que corresponde a isso e vou dar um match com a letter B, ok? Let's go to letter C. Então, nesse processo, o cabelo, ele é colocado na cabeça, ok? Então, ele é colocado fio por fio, tá? Então, esse é um processo que não é, ele não consegue ser realizado rapidamente. Eu vou olhar aqui e correlacionar. The teeth and eyes are inserted and then the figure is painted. Ah, então aqui nesse momento, eles são colocados os olhos e os dentes e depois a figura é pintada, ok? So, the teeth aren't made of wax. Os dentes não são feitos de cera, ok? They are the same as false teeth used by dentists. Então, são os mesmos dentes falsos utilizados por dentistas. Então, é uma coisa muito real. So, e a metal skeleton is made for the body. Clay is added to shape the body. Up to 14 bags of clay are used. Each bag weighs 12.5 kilos. So, então, o que que acontece? É feito um esqueleto de metal pra sustentar esse corpo. E é colocado também argila pra dar forma ao corpo, ok? Então, mais de 14 sacos de argila são utilizados. Cada saco dele pesa em média 12,5 kg, ok? Então, não é muito leve. Então, F, a clay model of the head is made from the measurement and the force. Então, é feito esse modelo da cabeça a partir do que? Das medidas que foram feitas pelas fotos e também em contato com uma pessoa. No caso, se ela estiver viva, ok? Então, vocês vão dar esse match aqui. Então, aqui nós temos esses verbos. Vocês vão procurar esses verbos dentro do nosso texto e dar, dar fazer um círculo, colocar uma linha, mostrar que vocês acharam esse verbo e que ele está em forma diferente, ok? Vocês podem sublinhar. Mais abaixo, we have a quiz. Nós temos um quiz, ok? Take a look at the science quiz, but don't answer the question yet. Circle what is what I could ask the inferences and any questions. Nesse momento, nós precisamos circular algumas coisas. Mas, diferente de como está sendo pedido, eu gostaria de pedir pra vocês que nós realizássemos essas perguntas. Nós fizéssemos essas perguntas e vocês respondessem com pesquisa, procurando na internet, ok? E na nossa aula ao vivo, quando nós estivermos juntos, nós falaremos de acordo com o que se pede aqui do lado, ok? Então, essa parte nós faremos juntos na nossa aula. E, porém, para adiantar, antes da nossa aula, vocês façam, respondam um quiz, ok? So, o que seria esse quiz? Number one. It's a science quiz, ok? É um quiz sobre ciências. Então, fiquem bem atentos. Number one. Who was the internet invented by? Então, quem inventou a internet? Então, aqui nós temos três opções. We have three options, ok? Two. What was the first computer called? Qual foi o primeiro computador? Como foi chamado o primeiro computador? Three. Where was paper first made? Onde o papel foi feito pela primeira vez? Four. How many years ago was the well invented? Quanto tempo atrás a roda foi inventada, ok? Five. Where was the first subway built? Onde foi construído o primeiro metrô? Então, vamos marcando de acordo com o que vocês vão achando, ok? Six. What was sent by Marconi across the Atlantic Ocean? O que foi enviado por Marconi através, entre o oceano Atlântico, ok? So, eight. Deixa eu chegar um pouquinho para o lado. When was the first satellite launched? Quando foi enviado o primeiro satélite, guys? Nine. What were the first words spoken in a movie? Quais foram as primeiras palavras faladas no filme? Ok? Ten. Isaac Newton was hit on the head by what type of fruit? Então, qual foi o tipo de fruta que atingiu Newton na cabeça? Qual dessas aqui? Ok? Então, vocês vão responder e nós faremos o resto na nossa aula ao vivo, ok? So, if you finish the quiz, let's go to page 65. Vamos para a página 65, ok? Page 55. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar maior. So, number one. Complete the article with the correct forms of the verbs in parentheses. Ok? Então, guys, aqui eu tenho uma receita. Como é feito o chocolate? E agora, nós vamos trabalhar uma forma que é chamada passive voice. A voz passiva, ok? Nesse momento, nós não vamos dar o foco ao quem produz a ação, mas sim qual ação é produzida. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. E aí, eu vou ter que completar. Como que eu formo esse meu passive voice? Então, eu vou escolher, eu tenho o meu sujeito aqui, subject, plus a verb to be. Eu vou ter o meu verbo to be, que eu vou escolher entre is or are. No caso aqui dos objetos, o que vai definir essa minha escolha, nesse momento, atenção, nesse momento, é se ele é plural ou singular. In the case of singular, I use is. In the case of plural, I use are. Ok? Então, nesse momento, é assim. Ok? Mais a verb in the past participle. Ok? Então, eu vou utilizar o verbo, o verbo to be, de acordo com o que manda a minha frase. Se é singular ou se é plural. Nessa primeira aqui, pode ser plural. E depois, eu vou inserir a versão no past participle do verbo que está aqui. P. Ok? Então, eu vou fazer, eu vou usar essa estrutura para formar a minha passive voice. Ah, teacher, mas como que eu formo? O que é o past participle? Então, nós temos em inglês os verbos regulares e os verbos irregulares. Quando o meu verbo é regular, eu simplesmente vou adicionar é de no final. O é e o de. Ok? Para formar o meu past participle. Porém, se o meu verbo for irregular, eu vou consultar uma lista. Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês agora. de uma listagem, tá? De verbos irregulares. Eu vou deixar essa listagem para vocês no Teams, ok? E lá, vocês podem sempre consultar, ok? Então, essa listagem é um dos mais comuns, ok? The 50 most common irregular verbs. Os 50 mais comuns. Então, vocês vão dar uma olhada aqui. Eu vou deixar outros materiais explicando isso. E vocês vão olhar na parte do past participle. Exemplo. Aqui, eu tenho o verbo to be. Tá lá na frente, ó. Be. No passado, ele fica como? Was and were. E no participle? Que ele fica been. Então, ele é um verbo irregular. Deixa eu ver mais um aqui. Eu tenho sit aqui, ó. Sit é um verbo irregular. Lá, sentar. Sit, set, set. Coincidentemente, ele é igual no simples, no passado simples e no participle, ok? Então, vocês vão sempre consultar essa tabela para sempre fazer a peça e voz. Até nós criarmos o hábito e memorizar alguns desses verbos, ok? Então, esse conteúdo vai estar em forma de material no tinto para vocês, ok? Então, sempre consultem para entender como é formado esse past participle, ok? So, guys, that's it for today. É isso por hoje. Vamos terminar esse exercício que a teacher passou completando todas as sentenças que pedem no livro, ok? Com o verbo indicado. Então, vocês sempre vão completar esse exercício com o verbo do lado, ok? Está sempre pedido. Atenção, não esqueçam do verbo to be. Vocês precisam sempre colocar o verbo to be, ok? So, guys, that's it for today. É isso por hoje. Thank you so much for our time. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Bye, bye! Bye!